É o item de número 1, processo número 48500-005408-2015, reajuste tarifário anual de 2016 da ES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia, a vigorar a partir de 19 de abril de 2016. Relatou o diretor José Jurosa e para este item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A ES Sul é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1 milhão e 300 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 3,3 bilhões de reais. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da ES Sul foram em média reajustadas em 5,46%, sendo este o efeito tarifário médio a ser percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na resolução homologatória 1.879. A SGT, pela nota TEC 87, de 6 de abril de 2016, consolidou no caldo de reajuste de 16 da ES Sul. E no dia 7 do 4 de 16, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho Consumidor da ES Sul as planilhas finais do caldo da RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. A sustentação oral... A sustentação oral será feita pelo senhor André Luiz Gomes da Silva, representante da ES Sul, distribuidora Gauta de Energia. Bom, bom dia. A gente tem um único ponto aqui no reajuste da ES Sul, que é a reversão da RTE. Só lembrando, no ano passado a gente teve aquela revisão tarifária extraordinária, e agora a gente está fazendo, então, o acerto do componente financeiro referente à reversão da RTE da ES Sul. Basicamente, o que aconteceu na RTE foi que a RTE aconteceu aqui no início de março, só que efetivamente o que acontece é, no período de março, a tarifa que é faturada se refere aos faturamentos de fevereiro. Esse é um ponto bastante antigo, que a ANEL trata de uma forma simplificada, que faz sentido a simplificação tratada pela ANEL, sem olhar os lotes de faturamento e o efetivo faturamento, só que aqui a gente está falando de uma revisão tarifária extraordinária que pegou o mês de março e 18 dias, 19 dias do mês de abril. Então, é um mês e 20 dias. E quando você tem essa característica de um mês de março, em que você tem efetivamente o faturamento dos dias lidos de fevereiro, e seguindo aqui o mês de abril, maio, que você tem o faturamento efetivo do mês anterior, sem tarifa de RTE, a S.S.U. tem uma sazonalidade muito típica nesse período. Então, a gente vai mostrar no slide seguinte, que a S.S.U. tem uma sazonalidade que, nesse período, ela tem os irrigantes e o próprio verão da S.S.U., que faz com que a RTE tenha acontecido exatamente no momento de declínio dessa sazonalidade. A gente consegue demonstrar isso até pelo histórico, nos próximos slides. Então, de fato, o que eu estou devolvendo de revisão tarifária extraordinária é um valor superior ao que eu arrecadei. Como eu disse, nas metodologias da ANEL de componentes financeiros, normalmente as coisas se equalizam porque você tem 12 meses de faturamento. Para esse S.U.U., não é muito bem verdade, por conta dessa S.A.S.U. Mas, ok, a gente entende que uma simplificação fica dentro de uma faixa de tolerância razoável. Acho que faz parte do processo tarifário. Agora, aqui não. Aqui eu estou falando de um componente financeiro muito específico, de um mês e 19 dias, que está dando uma representatividade para isso muito grande em termos de devolução. Então, aqui é a sistemática, que eu acho que fica bem claro. A gente está faturando em março, efetivamente, os lotes de fevereiro e em maio os lotes de março. Então, você tem uma diferenciação de quando efetivamente você fatura a tarifa de RTE, que dá essa diferença em gigawatt-hora. Aqui fica bem claro o que acontece com o mercado da S.U., com a carga da S.U.U. nesse período. Então, se você ver aqui, a distância entre esse ponto para esse ponto aqui é muito grande. Então, realmente, essa S.U.U. da S.U.U. acaba que, nesse período específico, ela prejudica sobremaneira a apuração do componente financeiro. E se a gente ver o slide posterior, para ficar claro, que isso não é específico do ano que nós estamos falando. Essa é a sazonalidade, no slide 5, da S.U.U., é o comportamento ao longo dos anos dela. Então, é efetivamente o período de S.U.U. muito alto na companhia. E calhou da revisão tarifária extraordinária, coincidência, cai exatamente nesse íntere, exatamente quando a carga começa a cair. Então, eu vou estar devolvendo um valor que, efetivamente, eu não arrecadei com tarifa de RTE. Acho que esse é o grande ponto aqui. Seguindo um pouco mais, Então, o que a gente fez? A gente pegou os dados que são disponíveis na ANEL, para mostrar o percentual de desvio que tem a metodologia para a S.U. Porque a gente entende também que a SGT já vem fazendo a devolução dos financeiros. Acho que as empresas não têm colocado muito esse ponto. Mas, de fato, acabam não colocando, porque o desvio não chega ao valor da S.U. Então, a questão aqui é a gente se depara com o seguinte ponto. Qual é o desvio permitido, a tolerância permitida de uma metodologia? Acho que essa é a grande pergunta que tem que ser respondida. O fato de ter feito para as demais, significa que não pode ser feito para a S.U.? Na nossa visão, não significa isso. Porque a S.U. está quase que o dobro do desvio, da que teve maior desvio. Então, assim, é muito relevante o resultado. Então, na prática, eu estou devolvendo um financeiro com 7% de erro. Então, essa que é a questão que tem que ser respondida. Apesar de entender que a SGT tem, sim, uma simplificação nos seus métodos, que nos 12 meses, como eu disse, tendem a se anular, ou tendem a ficar dentro de uma tolerância razoável. Mas o fato é que, para a S.U., 7,3%, 7,5% é muito relevante. Então, é isso que a gente tem que tratar aqui. Será que porque já fez para as demais, para a S.U. não pode ser feito? Por que a gente não trata como, por exemplo, aquela própria P78, que as recontabilizações para fatos específicos vão ser avaliados de forma inseparada? Acho que esse é o grande ponto que a gente traz aqui para a reflexão da diretoria. Seguindo, só para dar um pouco de número, o que a gente está falando é um pouco da desproporcionalidade mesmo do número. A gente está falando de 7,5%. Então, é uma devolução acima do faturado de quase 14 milhões, um financeiro de 150, 160 milhões, que representa 15% do capital próprio da companhia. Então, mais uma vez, a simplificação, ok, a gente entende, é fato da vida, não tem como você entrar no AMIU de sempre. Mas será que isso aqui não é relevante? Será que isso aqui não nos faz pensar que a S.U. deveria ter um tratamento, no mínimo, diferenciado por ser um outlier de todas as empresas que tiveram esse componente financeiro? Essa é a grande pergunta, essa é a grande indagação que a gente trouxe. Isso aqui, na época, a gente verificava nas contabilizações que davam uma diferença muito grande, então a contabilidade veio, não, realmente, acho que é um desvio muito fora do normal, dos desvios que acontecem na arrecadação e na apuração dos componentes financeiros. Inclusive, a gente contabilizou como sendo algo financeiro que a gente conseguiria recuperar aqui na agência. Seguindo mais um pouco, aquilo que eu disse da questão da recontabilização, quando se considera relevante, tem que se avaliar em processo específico, porque, senão, a gente vai estar tirando pela média todo mundo e esses outliers vão ou ganhar demais ou perder demais, que é o caso da S.U. Então, acho que tem que se avaliar, seja para o bem ou para o mal, tem que se avaliar porque ele é extremamente relevante, acho que 7,5% de desvio é muito grande, de desvio, independente da empresa que seja. E o que a gente coloca aqui é isso, se é muito relevante, entendemos que tem que ser um pouco mais complexa a metodologia, acho que aí a metodologia mais simplificada, ela fica prejudicada. Seguindo mais um pouco, como a gente disse, esse evento é um evento único, foi de uma base mensal, não é como um evento de saldo a compensar de CVA ou neutralidade de encargo, que você faz da forma simplificada, mas você não tem um impacto tão alto, com um desvio tão relevante. E outro ponto, esse ponto da reversão, ele nem regulamentado está. Ou seja, é discricionário da própria agência como proceder na devolução desse financeiro. Não tem uma regra clara nos procedimentos de regulação tarifária de como se fazer essa devolução. A gente tem que lembrar que essa RTE foi feita de uma forma totalmente diferenciada, não se mexeu no econômico das companhias. Você fez exatamente isso, um componente financeiro para você acertar depois, para você não mexer na base econômica das tarifas. E seguindo esse raciocínio, um ponto que pode ser relevante, é que a gente teve uma RTE em 2013, que foi o contrário. E foi em janeiro. Então, você vai falar, olha, casou um pouco com o período também que está acontecendo essa RTE. De fato, aconteceu a RTE em 2013, o impacto foi menos 20%, então, é metade do impacto dessa RTE, por um lado ou para o outro. A metodologia, e isso é importante, lá eu mexi no econômico, lá eram as metodologias vigentes, lá eu recalculei uma CVA Energia, lá eu recalculei subsídio, eu não apurei um componente financeiro para ser devolvido na próxima reajuste tarifário. É outra situação. E mais, a gente fez uma estimativa muito rápida, ele fica dentro daquela faixa de tolerância aceitável, não chega nunca ao 7,5% de desvio nessa revisão tarifária. E a gente destacou aqui na nota técnica dessa última extraordinária, que o objetivo principal de classificar como componente financeiro era qual? Possibilitar a identificação da receita faturada, para posteriormente simplificar o cálculo da RTE. Esse foi o objetivo. Então, quando você chega nesse objetivo de apurar realmente o componente financeiro pela receita faturada, o que nós estamos demonstrando é que isso dá um desvio muito grande para a companhia. O que lá em 2013 não aconteceu. Mais uma vez, em 2013 a gente teve um reajuste normal, um processo tarifário convencional, onde você apurou efetivamente a nova tarifa econômica. E só lembrar também que, nem gosto muito de falar de 2013, que ele trouxe tanto impacto também para a companhia, para as companhias, os próprios subsídios naquela época, até hoje a gente ainda se debate aí em receber o subsídio, enfim. É um outro momento, uma outra situação, e que o efeito, se você for atrás e fazer, é muito, mas muito, muito, muito inferior ao efeito que a gente está tendo aqui nesse desvio de 7,5%. Por fim, então, dito isso, o que a gente coloca aqui? Entendendo também que é complicado para a agência tomar uma decisão que já foi tomada para as outras, diferente da S.S.U., mas mostrando a relevância que o caso tem, o primeiro é que a gente efetivamente reveita para a modicidade aquilo que a gente efetivamente faturou. Acho que esse é o pleito original da companhia. Caso contrário, que provisoriamente seja considerado isso na nossa tarifa, e que se estude até o próximo reajuste tarifário, se efetivamente fica ou não fica, ou se tem algum outro argumento, até para a gente poder discutir, que é uma coisa totalmente diferenciada, e como a SGT disse, com razão, a primeira empresa que traz esse problema para a agência. Ou que, minimamente, se nenhuma das duas forem... Minimamente, que na instrução desse processo aqui, se abra um processo específico para avaliar esse tema, para a gente ter pelo menos um período aí para discutir com a própria agência, seja em forma de audiência, ou em forma específica do caso da SSU, para que a gente possa discutir até o próximo reajuste tarifário também. Então, esse é o encaminhamento que a gente traz aqui a respeito do assunto. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 a 3, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Bom, então, reajuste, a tarifária anual da SSU conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de menos 0,336, sendo de menos 0,333 em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 3,338 em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1 abaixo. E esse efeito médio negativo de 0,336 decorre principalmente do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme o IRT, estabelecido no contrato de concessão, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário da compensação nos próximos 12 meses, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual do M15, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. E a atualização desses custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de menos 1,89% ao se adotar com base e comparação os custos da parcela A e da B, atualmente contido nas tarifas, sendo de menos 3,75% relativos à avaliação dos custos da parcela A e de 1,86% à avaliação dos custos da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para a compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram no efeito tarifário de 5,83%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 4,28% no atual reajuste. E desse modo, o efeito tarifário médio pode ser percebido pelos consumidores em um movimento de um IRT negativo de menos 1,89%, resultando da atualização dos custos da parcela A e B, da inclusão do componente financeiro apurado no atual processo tarifário de 5,83% e do efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário negativo de menos 4,28%. E o gráfico 1 representa aí os índices, os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, tivemos só um grande valor positivo de componente financeiro da distribuição e o restante do efeito da retirada de 4,28% e também do custo da aquisição de energia que caiu 3,09% no caso da S-Sul. Temos a tabela 2, que nos custos da parcela A, que representam 79,91% dos custos da concessionária, a redução desses custos representou menos 3,75% na composição do índice de reajuste tarifário. O valor atual dos encargos setoriais reduziu em menos 1,19% em comparação com os valores referentes aos reajustes anteriores, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 0,27%. Destaca-se principalmente a redução do orçamento da CDE a uso conforme a resolução homologatória 2018-2016, que contribuiu para um efeito médio negativo de 3,67% no atual reajuste da S-Sul. E os custos com transmissão sofreram a variação de menos 6,36% em relação à RTA 2015, correspondendo ao efeito médio de menos 0,39%. A variação dos custos de transmissão é explicada pelos seguintes fatores. Primeiro, pela parcela de ajuste negativo que compensa os déficits superávices da arrecadação que ocorreram no âmbito da apuração realizada pela INES em relação ao ciclo anterior. e a redução da proporção atribuída ao segmento de consumo do honrateio do pagamento do montante de arrecadação por meio da TUC-RB. O custo de compra de energia sofreu uma variação de menos 5,82% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 3,09%. A nova tarifa de repasse de potência da IPU para 2016, publicada pela Resolução Homologatória 2001 de 15, a qual sofreu uma redução de 32,3% em relação à tarifa praticada em 2015. A saída do 18º leilão de ajuste do portfólio de compra de energia da constitucional em função do fim do período de suprimento e o aumento considerável dos contratos de garantia física, cuja tarifa é muito baixa, contribuído para uma redução de menos 5,82% em relação ao reajuste de 2015. E esse gráfico 2, abaixo, apresenta o efeito da modalidade de compra de energia. E já a tabela 3 demonstra a avaliação dos montantes de custo e do custo de compra de energia em relação à ITA 2015. Então, aí nós temos aí uma saída de Itaipu, que foi, aliás, não, uma saída, sim, a diminuição no valor de Itaipu, diminuiu... Isso deu um impacto razoável no mix de energia da companhia, que no total representou 6,2%. Ela partiu do mix, estava em 203 e chegou agora em 190,46. E os custos da parcela B representam 20,09% dos custos da constitucionagem. Seu incremento correspondeu a 1,86% do total de efeito médio a ser percebido pelo consumidor. E, para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre abril de 15 e março de 16 do IGPM de 11,56, subtraído o fator X de 1,12. E, no cálculo desse fator X, foram considerados os componentes PDIT definidos na última revisão tarifária da ESSUR de 1,12,0, respectivamente. E, no caso da ESSUR, a avaliação média dos indicadores DECFEC de 2014 para 2015 foi de 1,91%, de modo que o valor do componente Q do fator X foi zero. Ou seja, piorou, na verdade, o DECFEC. Desta maneira, para atuar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada em GPM de 11,56, subtraído o fator X de 1,12, resultando no fator de atualização da parcela B de 10,43%. Já os gráficos 3 e 4, que representam a participação de cada segmento do curso da composição da receita distribuidora com e sem tributos. Então, nós fomos aqui no gráfico 4, que é com tributos, o curso da distribuição de 14,5%, um curso de transmissão de 4,2% e de tributos de 27,7%, além do curso de energia de 35,3%. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalto-se primeiro a CVA concernente ao encargo de serviço de sistema, ESS e a OE de Energia de Reserva, representando um impacto negativo de menos 70 milhões, aproximadamente, com efeito no atual reajuste de 2,11% negativo. O efeito provém da cobrança da energia de reserva ter sido muito inferior ao valor concedido como cobertura tarifária, em virtude do elevado patamar do PLD de 2015, sobretudo na região nordeste. A CVA relacionada aos custos de aquisição de energia apresentou um repasse de pouco mais de 233 milhões, com efeito no atual reajuste de 7,03%. E a área técnica ressaltou que, após a reversão do financeiro concedido na RTE, a tira de cobertura na compra de energia, o efeito da CVA Energia ficou em 4,11%. E o principal componente que impactou o saldo da CVA Energia foi o contrato de Itaipu. Destaques que o custo de Itaipu pode se justificar devido à alta do dólar ocorrido no período em análise, aliada à tarifa de repasse de Itaipu, estabelecido na resolução homologatória de 1836, que foi cobrada a partir de janeiro de 2015. E, por fim, a área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias vermelhas e dos repasses das contas bandeiras, que foi deduzido dos totais apuradas CVA Energia e CVA ESS e ER, contribuiu para que a tarifa da ESSUL não sofresse um aumento adicional médio de 8,92%. E, conforme determinação explicitada no parágrafo 28 do voto que conduziu o processo tarifário de 2015 da ESSUL, foi realizado o recalco financeiro da sobrecontratação referente ao mês de novembro de 2014, que resultou num valor de pouco mais de 16 milhões, atualizado na taxa Selic. E a Abrace, aliás, os associados da Abrace tiveram decisão liminar favorável no processo judicial e citado para suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão. A diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento a liminar por meio do despacho 3.312 e da resolução homologatória de 1967, ambos de 15, após a análise das contribuições recebidas no nome da audiência por 57, e, posteriormente, a resolução homologatória de novembro de 15, alterou a resolução de 1967 e ampliou o alcance da liminar das novas unidades consumidoras. Como as tarifas homologadas pelas resoluções 1967 e 1986 tiveram vigência a partir de julho de 15, a distribuidora fará jus a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pelas resoluções 1967 e 1986, que, no caso da S. Sul, valor apurado em relação ao período de julho de 15 a 18 de abril de 16, foi de pouco mais de 5 milhões. Esse componente financeiro deverá ser alocado apenas para os demais consumidores da distribuição e não deverá incidir sobre os associados à BRAS. No meu sentido, uma parcela de CVA-CDE em processamento deverá ser segregada, pois se refere ao custo da parcela controversa pela liminar da BRAS e não deve ser alocada para esses consumidores, mas somente para os demais. esse montante é de pouco mais de 25 milhões de reais. E a tabela 4 apresenta a consideração dos valores dos componentes financeiros, que somam pouco mais de 190 milhões de reais e impactam em 5,83% nesse processo tarifário. E a SGT destacou na nota até 87 que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor S.S.U. de menos 0,336% contribuiu para que a tarifa B1 residencial da Constitucionária evoluísse nos últimos 10 anos abaixo agora nesse caso abaixo do IGPM e do IPCA. Nós podemos notar que em 2015 ela ficou relativamente acima e agora ela está se comportando um pouco abaixo. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da casa distribuidora deve ser homologada pela NEL. E no caso da S.S.U. E antes de apresentar o resultado do subsídio que serão repassados pela Eletrobras o próximo ressalto que a distribuidora na carta aí citada protocolada no dia 22 de 3 de 16 questionou a subvenção da CDE para cobertura do subsídio tarifário no processo tarifário de 14 homologado pela resolução 1718. E esse questionamento já foi objeto do pedido em consideração da S.S.U. interposto contra a resolução 1718 que homologou o reajuste tarifário anual de 14 e do pedido em consideração contra a resolução homologatória 1879 que homologou o reajuste de 15 em ambos os casos a diretoria indeferiu o pedido alegando que os valores aprovados no subsídio eram provisórios que o direito de recalco da apuração do subsídio estava resguardado e que a apuração só seria realizada após a regulamentação da matéria no âmbito do PRORET E ao longo dos processos tarifários de 15 a ANEL evoluiu o entendimento e passou a considerar os pedidos de recalco nos valores da subvenção CDE para custear os descontos tarifários que foram aplicados incorretamente ou não aplicados tal como consta por exemplo na análise do pedido de reconderação interposto pela Energiza Sergipe e pela COZERN portanto decidiu acatar o pedido da S.S.U. Assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras no caso da S.S.U. competência de março de 16 a fevereiro de 17 é de pouco mais de 18 milhões e esse valor contempla também um ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de abril de 15 a março de 16 somado ao ajuste considerado no período de abril de 13 a março de 14 por fim cabe esclarecer que o peito formulado pela empresa na carta citada que foi objeto de análise da área TEC por meio da nota TEC 87 e nos termos da carta distribuidora alegre que é uma imperfeição no cálculo do componente financeiro referente à reversão da RTE de 2015 realizada pela TEC e nos termos da nota TEC 35 que definiu a metodologia final do cálculo no âmbito da audiência pública nº 7 para o caso da S.S.U.S. será revertido o valor referente à receita faturada nas competências de março e abril de 15 advindas da aplicação da tarifa homologada na RTE de 15 aliás de março de 15 até abril de 16 desculpe de 2 de 3 de 15 a 18 de 4 de 15 e a empresa alega no entanto que há uma distorção no cálculo da reversão quando comparada à tarifa aplicada no período de leitura no período de faturamento argumenta que a tarifa foi faturada ao consumidor leva em considerar o número de dias que ficou vigente durante o período de leitura enquanto que a ANEL assume que a tarifa foi aplicada em todo o faturamento a partir de sua vigência independente do período que foi realizada a leitura a concessionária ainda argumenta que a diferença desses dois tipos de cálculo tende a assumir um ciclo de 12 meses de leitura ou se o mercado for constante porém quando a análise envolve períodos inferiores a 12 meses com forte sazonalidade como foi o caso dos meses de fevereiro e abril de 15 para a SU ocorrem diferença significativa nos dois metros dessa forma solicita que a ANEL utilize o método de cálculo que considera o calendário de cada posição de faturamento para fazer a proporção de número de dias dentro do período de aplicação da RTE na prática a concessionária solicita que seja revisto o procedimento de cálculo financeiro da reversão da RTE para se observar o ciclo de leitura do consumo de energia a SGT na nota técnica 87 reconhece que o mercado faturado no mês de março de 15 contempla dias relativos ao consumo de fevereiro onde efetivamente a RTE não foi aplicada no entanto argumento que a solicitação distribuidora é difícil de operacionalização pois seria necessário desenvolver método que levasse em consideração dos diversos ciclos de faturamento de cada concessionária e cabe ressaltar que o financeiro da RTE é apurado pela área TEC de acordo com o mercado informado pelas empresas no SAMP tal como é feito por exemplo como um ajuste financeiro referente com a alteração dos custos e o cálculo da neutralidade essa metodologia é uma aproximação dos custos de energia que ocorreu em determinado mês como a diferença entre o consumo faturado e o que foi efetivamente realizado tende a não apresentar diferenças significativas para o cálculo financeiro e não se observa qualquer viés no cálculo adotado no sentido de que o procedimento estaria sempre superestimado ou subestimado o cálculo do financeiro dependendo da sua anualidade do período de análise entende-se que não há justificativo para alterar o procedimento adotado pela ANEL adotar uma nova metodologia batizada na tarifa aplicada no período de leitura além de trazer complexidade para o cálculo desse financeiro uma vez que todas as concessionárias teriam que informar todos os seus lotes de faturamento com as respectivas dados de leitura e no caso a SU são 18 leituras em data diferentes poderia contribuir para um ambiente de insegurança regulatória provocada pela mudança de procedimento em relação ao cálculo efetuado para as demais concessionárias que já tiveram seu financeiro de reversão da RTE reconhecido tarifariamento ou seja no caso da da SSU ela ela tem de fato uma sazonalidade diferente e com bem disso o André aconteceu exatamente no período que em vez de aumentar no mês subsequente o consumo diminui então essa questão do ciclo de faturamento isso ocorre para qualquer concessionária eu acho que todos os concessionários tem vários ciclos de faturamento que pegam dias um mês e dias de outro elas podem ser até 33 dias o faturamento então ele invariavelmente é raro o consumidor que tem que tem o ciclo dele dentro do mês eu acho que praticamente meio por cento se tiver então fica bastante complicado essa operacionalização desses custos eu eu fiquei bastante sensibilizado com com o que a ssul colocou mas eu não tenho nenhuma forma de conduzir isso a não ser do jeito que nós estamos levando eu não sei se a diretoria na discussão vai trazer alguma outra possibilidade então eu passo o dispositivo e aí a gente pode discutir um pouquinho o processo então diante do exposto do que consta do processo em tela voto pela missão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da ssul a vigorar a partir de 19 de abril de 16 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,336% sendo menos 33,3 para os consumidores de alta tensão e menos 33,8 para os consumidores de baixa tensão e fixados a TUSD até aplicáveis aos consumidores usuários da ssul e estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissor classificadas como DITS de uso exclusivo e aprovar os valores de previsão do ESS e de energia de reserva de encargo de energia reserva homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela Eletrobras de modo a custear os descontos da retirada da estrutura tarifária ao voto em discussão bem aqui eu tenho alguns comentários vou fazer alguns de ordem geral depois eu chego a esse ponto específico objeto da sustentação oral primeiro de ordem geral só queria aqui reforçar ou resgatar uma questão que a gente tem colocado projeta por favor lá o item 21 aquele gráfico que mostra a composição do valor final da tarifa o segundo gráfico esse aí mesmo aqui o que eu quero destacar realmente é uma situação que tem sido acontecido em quase todas as distribuidoras realmente a proporção que assumiu aqui a parte da distribuidora o custo de distribuição apenas de 14,5% na verdade é o segundo menor só perdendo o que é natural para o custo de transmissão ou seja os encargos setoriais os tributos o custo de energia realmente assumiu uma proporção que qualquer desbalanceamento aí no dos financeiros dos demais itens que não a parcela B realmente perturba muito o equilíbrio econômico financeiro da concessionária e aqui eu acho que é um um grande desafio que nós temos para aperfeiçoar e temos feito isso temos dados passos importantes nessa direção mas aperfeiçoar cada vez mais o processo tarifário porque se olharmos aquela planilha que está logo na sequência dos componentes financeiros ainda que o que está entrando nesse ano é próximo do que está saindo no anterior mas aí sempre tem a defasagem quer dizer tem uma quantidade de mais de 190 milhões de reais que está assim carregando financeiro é claro que a maior parte é CVA que tem lá remuneração pela Selic mas a bem da verdade hoje o custo da captação está acima desse valor da Selic então ainda assim tem uma perturbação nesse equilíbrio eu diria tanto econômico mas principalmente o financeiro então esse valor assuma aqui uma participação de quais seis pontos percentuais no valor final da receita da tarifa da concessionária veja que naquele gráfico anterior aí no primeiro que aí é correto tirar os tributos que não está dentro dessa receita base tarifária a parcela B tem 20% ou seja um quarto mais ou menos da parcela B tem esse desafio da distribuidora ter que gerir esse financeiro porque certamente financeiro 90% se não 99% é decorrente de outros itens da parcela A portanto não parcela B então o que eu quero dizer é que o tamanho do financeiro a pequena proporção da distribuidora nos leva ao desafio de tentar chegar muito próximo de zerar esse financeiro se não fica uma situação que é o que está acontecendo a distribuidora com razão tem realmente apontado isso claro que de novo acho que tanto em 2014 com a conta CR depois em 2015 com a bandeira tarifária a revisão tarifária extraordinária que fizemos e agora já esse ano aprovamos um aperfeiçoamento lá da questão da recontabilização e outros itens estamos caminhando na direção de buscar calibrar a tarifa econômica muito próxima de evitar esse financeiro então eu acho que esse é um desafio que nós temos que trabalhar na busca digamos assim de alcançar essa próxima neutralidade pelo menos dos itens da parcela então eu queria reforçar isso o processo tarifário da S.S.U. está em linha com outros que a gente tem comentado claro que aqui o efeito é muito próximo de zero um pouquinho negativo mais baixo do que outras empresas nós deliberamos porque o financeiro aqui é muito próximo do que está saindo do que está entrando então aquele diferença dos financeiros que aconteceu em outras empresas nós já deliberamos aqui ele é bem atenuado então isso leva a essa situação e o econômico em função da redução do valor da parcela A e o pouco crescimento da B aqui dada a sua proporção também foi muito pequeno agora com relação ao ponto que foi objeto de sustentação oral eu queria ouvir a área também sobre isso eu entendi Davi eu queria que você manifestasse sobre essa questão que foi objeto da sustentação oral eu eu também como o Jurosa comentou eu realmente tenho sensibilidade é claro que também como muito bem abordado pelo representante da ESSUL o processo tarifário tem que realmente admitir essas simplificações porque senão seria uma operacionalização praticamente impossível de fazer a quantidade de itens que tem que ser trabalhado mas é claro que a simplificação ela tem que ser ela não pode distorcer digamos assim de maneira significativa o resultado do processo quer dizer aí o que eu entendi que de fato tem empresa a ESSUL é o caso tem uma situação muito particular não vou repetir aqui o que foi objeto da sustentação oral é que pelo que eu entendi aponta na direção de descontar um financeiro que ela não recebeu aí está interferindo na saúde econômica financeira e retirando o que ela não recebeu bem isso se tiver numa faixa mais estreita eu entendo que é absolutamente aceitável dado essa questão da simplificação mas no caso aqui eu acho que destoa se as informações que foram apresentadas realmente estão corretas destoa de maneira importante então Davi por que você entende que nesse caso não se admitiria esse tratamento excepcional que ele sugere de fato essa hipótese de considerar o ciclo de faturamento ela sequer foi aventada na área desde que começamos a fazer a reversão desses financeiros porque nenhuma empresa questionou isso todo o cálculo tarifário da ANEL ele assume essa premissa que você falou agora há pouco de considerar o mês cheio então o cálculo da CVA o cálculo da neutralidade todos os cálculos até o mercado do último mês do período tarifário como ele ainda não se realizou a gente repete o mês anterior então tem uma série de simplificações que são feitas no cálculo tarifário e essa hipótese de considerar o ciclo de faturamento eu teria que olhar cada empresa passar a modificar completamente o processo tarifário para poder fazer essa aplicação para o cálculo que eu acho que não sei se vale a pena fazer isso tornar ainda mais complexo o cálculo para levar isso em consideração claro no caso específico da ESSU o problema não é a reversão do financeiro o problema a questão é a sazonalidade do mercado o que ele está apontando é que em fevereiro tem uma carga alta e em março essa carga cai bastante a mesma coisa acontece com as outras empresas talvez tenha dado azar da data da revisão tarifária extraordinária ter ocorrido no final no começo de março se tivesse ocorrido no começo de abril esse problema não existiria mas é uma consideração muito particular muito diferente que a gente nem sabe direito como fazer e se teria que levar em consideração todas essas informações fornecidas pela empresa para fazer essa consideração porque e aquele módulo que ele aponta do submódulo 4.3 que tem aquela consideração da relevância que a ANEL pode rever o cálculo aquilo se aplica à sobrecontratação e às recontabilizações da CCE o André citou aqui o slide mas não é sobre esse caso está falando de outro assunto ele não pode pegar uma particularidade de um determinado cálculo e aplicar neste então a consideração que eu faria seria essa não, mas eu entendi também que o comentário dele foi nessa apenas resgatou um conceito que foi aplicado no que ele em outro caso uma analogia mas assim Davi eu entendo o que você está falando eu também tenho essa mesma percepção o que eu estou aqui cogitando é o seguinte de fato a simplificação de novo ela tem que existir eu acho que isso não há questionamento com relação a isso mas talvez assim a simplificação não pode prevalecer quando tem realmente uma situação excepcional que a simplificação não conseguiu tratar minimamente de maneira razoável mas eu acho que está correto se tem um procedimento que é de um modo geral e o caso é muito particular se a instrução não conseguiu capturar essa situação particular o que eu entendo então de repente que pode ser feito e é um estou aqui incentivando que faça isso mas o recurso é um instrumento que é possível tratar essas coisas particulares então se tem uma situação muito particular talvez a empresa possa aportar mais elementos mais informações que possa ser avaliado no âmbito dessa uma eventual reavaliação em função do recurso para de fato não ficar e aí eu concordo a área não pode ficar fazendo muitas escolhas diferenciadas para uma empresa em relação às outras mas viu Davi eu reforço porque tem a ver com o que eu comentei anteriormente eu acho que é evidente que a simplificação aplicar a metodologia ela é necessária ela é importante essa estabilidade da regra mas é claro que temos que ter um outro olho no resultado para saber se a metodologia não está levando alguma distorção porque eu acho que com como órgão regulador o poder discricionário que nós temos que ter para se for o caso corrigir uma distorção não estou dizendo que a distorção está presente mas quando existe uma distorção eu acho que nós temos o poder dever digamos assim de tratar essa situação é que o cálculo tarifário mais uma vez ele tem uma série de simplificações e de novo eu considero que é tudo ele leva em consideração um mês cheio se a gente fosse fazer abrir uma exceção porque a AESA está apontando um ponto específico que é a reversão do financeiro que aí ele quer que para esse ponto específico você considere o ciclo de faturamento lá do mercado se a gente repetir essa mesma sistemática para todos os demais cálculos cálculo da CVA cálculo da neutralidade todos os demais cálculos inclusive olhar o mês realizado de mercado a gente pode chegar a um resultado que é diferente desse que ele está pleteando eu não sei se vai dar mais ou menos a questão é que é um item de custo que ele está citando que é relevante para a empresa mas existem outras simplificações que pode levar para outro lado a conta então assim eu acho que se tivesse que fazer uma consideração deveria fazer uma consideração que levasse em conta o ciclo de faturamento para todo o cálculo e não só para esse item aí o resultado pode ser imprevisível não eu concordo talvez não seja objeto para a gente exaurir essa discussão aqui mas o que eu quero dizer é o seguinte se a simplificação é permitida eu acho que é necessária isso estamos de acordo mas se essa simplificação pode levar o resultado para um lado ou para o outro de uma maneira distorcida a simplificação não deve prevalecer então o que eu estou querendo dizer é que no caso o que ele está apontando foi uma situação específica foi pela data da revisão tarifária extraordinária que dada a situação particular da empresa essa zonalização que existe lá na carga isso trouxe uma distorção real ponto bem cabe tratar essa distorção ou não cabe tratar essa distorção mas estamos dizendo na metodologia normal ela não consegue tratar isso e aqui poderia soar um casuísmo se a gente capturasse não é que não consiga não precisa ninguém se queixa dessa simplificação não eu acho que esse não é um bom argumento mas eu digo não é não é o caso de fazermos essa talvez aprofundar essa questão eu acho que eu concordo com com o Jurosa que talvez aqui na metodologia no processo em si é difícil você pinçar essa situação para dar um tratamento na linha que o David está dizendo então se é uma situação particular específica ela pode ser tratada como tal eu acho que é tá obrigado eu só queria fazer uma intervenção a minha preocupação que mensagem nós estamos dando porque ninguém tem dúvida que o grande e forte nosso é a estabilidade regulatória existe um modelo existe um procedimento eu não usaria a palavra simplificação eu usaria a palavra padronização na hora que você estabelece um método é padrão é padrão e que aplicava a todas as empresas portanto se a todas as empresas é o caso específico da S nesse caso aí eu acho que ele não deve contaminar a decisão a decisão realmente foi função de toda a metodologia que é usada normalmente agora como existe um caso específico deve ser tratado eu acho que em função da sustentação oral no encaminhamento que foi proposto aí pelo André vamos analisar e aí quando a análise foi feita pela área não analise esse caso específico mas o conjunto como um todo porque eu me lembro que nós tivemos situações aqui aí eu vou citar um caso a questão dos expurgos tanto a S Sul e a S Eletropaula era a mesma situação nós tínhamos casos específicos quando nós demos um tratamento do conjunto verificou que o problema estava circunscrito somente nessas duas empresas de mais empresas não tinha problema portanto eu acho que a mensagem que a gente tem que dar é o seguinte existe um método existe uma estabilidade é feito igual para todo mundo agora se tiver um caso específico que mereça uma atenção ele tem que ser analisado dentro de um contexto como um todo e depois se verifica qual é a decisão que vai ser tomada ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da S Sul distribuidora gaúcha de energia S avigorar a partir de 19 de abril de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,3% menos 0,33% que eu acho que não precisa a terceira casa não sendo de 0,33% no mesmo patamar tanto para o alto como para o baixo a tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da S Sul estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar o valor do previsão anual dos encargos de serviço e energia de reserva e homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a S Sul de modo a custear os descontos retirados de estrutura tarifária próximo item